Agora não existe não Eu sou ladrão e vagabundo, né? Quem foi que disse isso? Você disse Eu? Eu disse? Eu disse? Quem foi filmado na cena? Tá? Pronto E você me agrediu Prove Você bateu em mim, viu? Certo Você bateu em mim O que tem? Trabalho direito, rapaz Seja profissional Você bateu em mim Você já tem decisão Você não tem decisão Eu não tenho partido Você chegou aqui pra ser Você foi plantado aqui Você tá todo de reto do ar Viu? Você tá pensando que vai ganhar a eleição No roubo, hein? Você não vai ganhar a bater em mim, não Você não vai ganhar a bater em mim, não Você não vai ganhar a bater em mim, não Você não vai ganhar a bater em mim, não E você não vai ganhar a bater em mim, não E você não vai ganhar no roubo, não E vocês? Aqui tem homem, rapaz Não é pro moleque, não Você respeita que é a história da gente, não Você bateu em mim Você chegou no clube Você bateu em mim Você bateu em mim Você bateu em mim Você é um vagabundo Tá registrado Eu sou vagabundo Eu sou ladrão Eu sou vagabundo e ladrão Eu repito isso aí Eu sou vagabundo e ladrão Você é um vagabundo Você é muito bem Tá tudo gravado Tá certo, seu Leandro? Viu? Sou vagabundo e ladrão, tá tudo gravado. Tá assinado, ela não resiste, não. Tá bom. Ou ameaça também, ó. Ameaça condicional da representação. Espere, espere, não se calma se votar. Você é um vagabundo. Ok, mais alguma coisa? Diga mais uma adjetiva aí. Tudo gravado, amigo. É pra gravar mesmo. Tudo gravado. É. Agora, tem regras no jogo. O cara quer que eu descubra a regra pra gravar o cara, amigo? E ainda bate em mim, cara.